Ó, isso aqui é matéria de física do questão 4, simulado 2, tá? É que tá na parte anterior do que você fala de ordem. Isso daqui é uma questão de física. Só que a diferença da física é que você não tem a fórmula, você nem sabe a fórmula de corpo. Então, energia potencial gravitacional de um corpo em joules é dada pela essa fórmula. Essa é a fórmula de energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? Tá vendo? A água, quando cai na usina hidrelétrica, não produz energia. Porque isso daqui tem uma energia, certo? Nele, é uma energia relacionada com a gravidade. O que é energia potencial gravitacional? É o tanto de energia que tem aqui em relação à queda desse objeto. Se eu soltar ele, ele vai virar movimento. Por quê? Porque tem uma energia potencial aqui. Nada se move na natureza se não tiver energia. Nada. Você só consegue se movimentar porque você se alimenta. E do alimento vem energia química que transforma a energia do movimento. E você só estudar antes de ser um médico. Então, esse corpo só cai porque tem energia aqui. Certo? E essa energia depende do peso do pincel, da aceleração da gravidade e da altura. Vocês já notaram que se eu soltar um objeto daqui até o chão, ele cair no teu pé não vai doer muito. Mas se eu jogar um dessa janela e o teu pé não vai doer muito mais, não vai? Você já ouviu falar que se você tacar no prédio uma pedra, ela pode matar uma pessoa? Você tá num prédio, você tá com o negócio. Se ela vai cair no chão, ela vai causar estrada. Porque ela tá caindo muito alto, é igual um meteorito caindo na atmosfera. Certo? Ele vai caindo, eles pegam o fogo por causa de outros fatores. Mas se não tivesse ar, oxigênio e nada, e ela fosse cair na terra, ia aumentar. Então, quanto mais alto isso aqui, maior o impacto. Se eu soltar isso aqui e cair no meu pé, é normal. Se estiver no teto, vai doer mais. Por quê? Quanto mais alto, mais energia tem. Quanto mais pesado, mais energia tem. Eu tô soltando isso aqui no meu pé. Vai doer menos que se eu soltar a mochila, concorda? Porque a mochila é mais pesada. Tá? E depende da gravidade. Na Lua, isso aqui vai cair mais devagar. Porque a gravidade na Lua é menor. Então depende desses três fatores de energia. Lula, pode passar. A massa, esse M é a massa em quilos. Isso é outra coisa que você tem que saber de forma em física. A gravidade é uma constante que vale 10 metros por segundo. Esse negócio vai cair na prova? Não, pessoal. Isso aqui é uma fórmula. E a altura é metro. Eu tô explicando de aplicação. Isso aqui é uma fórmula. Tá? Aqui, tá falando no texto o que é isso. Entendeu? Tá falando. Tá explicando a matéria. Então, ó. Tá explicando o que é. Então já tem a foto. Você já sabe. Porque já tá aí. Daí tá falando assim. Um átomo de hidrogênio. Presta atenção na minha explicação. Tem massa de 1,7 vezes 10 a menos 27 quilos. Isso é o peso de um átomo de hidrogênio. Pesa de uma massa. Sabendo que esse átomo está a uma altura de 100 metros. Desconsiderando todos os fatores. Como atrito, pressão atmosférica, impulso, etc. Qual seria a energia potencial gravitacional desse átomo? Fabrinho, eu expliquei. Pra vocês entenderem o conceito. Mas na realidade aqui. Você só precisa saber uma coisa. Eu dei o valor de G. Dei o valor de M. Dei o valor de H. É só jogar na fórmula. Entendeu? Lá no ensino médio. Eles vão dar exercício assim. Só que vocês tem que saber o significado. Eles vão falar assim. Qual é a energia de um átomo de massa tal e de altura tal no planeta Terra? O resto você tem que saber. Aqui eu já expliquei o que é a coisa. Então é só subjeto na fórmula. Energia potencial gravitacional é igual. A massa de 1,7 vezes 10 a menos 27. Vez a gravidade que é de 10. Vez a altura que é de 100. Aí eu já disse que a resposta é em Joules. Fala no começo. Joules é um J. No ensino médio você tem que saber de cor. Porque aqui não é Físico. Porque é só multiplicar os três valores. Agora vamos pensar o seguinte. Aí vai dar 1. Não. Olha como é fácil. 10 não é 10 elevado a 1? 100 não é 10 elevado a 2? 10 elevado a 3, né? Eu vou dizer menos 27 mais 1. Quanto que é menos 27 mais 1? Menos 26. Menos mais 2? Menos 24. Menos 24. Então isso aqui dá 1,7 vezes 10 a menos 24. Essa é a resposta. Em Joules. Certo? Então o que você precisa saber aqui é só multiplicar. Esse texto aí foi para contextualizar só. Eu vou dizer para A. Pessoal, vai. Depois o senhor pode fazer a... A 3? A... Não, eu vou fazer. Eu vou fazer mais. Eu pulei para ficar no meu assunto. Tá?